Despertar memórias afetivas por meio de sabores e aromas. Esse foi o objetivo do evento cultural Afeto no Mercado, realizado no fim de semana em Governador Voladares. O foco das atividades também foi mostrar para a comunidade as riquezas históricas da cidade aos longos dos mais de 80 anos de emancipação política. A coisa é boa, balança a reportagem. Um conjunto de sabores, aromas, cores e texturas. A edição do Afeto no Mercado oferece ao público capoeira, artesanato, exposição de fotos antigas. Uma viagem no tempo que prendeu a atenção de quem foi ao evento. Eu venho aqui mais para olhar essas coisas assim. Isso ali eu morava ali de lado, até vestia ali onde é o mergulhão, né? Eu morava ali perto, ali no pé do Morro do Carapina. Tinha a mercearia do Afrânio ali de lado. É muito bom. A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Voladares traz para o mercado municipal a rota culinária de sabores. Uma promoção das lojas, comércios e também a vinda de arte para o mercado municipal. O evento Afeto no Mercado busca valorizar as nossas tradições culturais, trazendo um pouco de alegria para que a gente possa trabalhar a rota da culinária afetiva, que já acontece aqui. Apresentar o nosso museu itinerante, que vem com fotos e imagens antigas da cidade. Muitas pessoas que passam se identificam nas fotos, inclusive, que o mercado é tradição, né? Nós trazemos também a cultura através do artesanato e das manifestações culturais. As atividades comerciais desenvolvidas no mercado municipal de Governador Voladares despertam memórias afetivas. Nos restaurantes, bares e lojas, artigos diversos. É aqui que a gente encontra a raiz da nossa culinária. Aqui tem café, verduras, frutas, temperos, chás, tem o beco dos restaurantes. A gente tem a tradicional culinária mineira aqui todos os dias, a um preço extremamente acessível. Então, é vir para o mercado e desvendar nossa própria história e identidade cultural. Riqueza na variedade de mercadorias e receptividade dos comerciantes com os clientes. Oportunidade para novos empreendedores, a feira também oferece. Sou amante da natureza, gosto de plantas. Eu fui buscar alternativa nisso, né? Porque nada mais do que... Mais importante do que você buscar na fonte, né? Então, eu fui apaixonando pela profissão, né? Sou formada em administração, porém, a saboaria ganhou meu coração. A programação atrai gente que veio fazer compras ou somente passear. A artista aproveita e vai onde o povo está. Essa participação para divulgar o trabalho de todas, né? Trabalho com artesanato. Nós trabalhamos na Praça do Pioneiro, já tem mais de 40 anos, né? Que existe essa feira. Então, para nós é muito importante sair nos bairros divulgando o nosso trabalho. Tchau. Tchau.